O serviço já existia, mas durante a pandemia, a Polícia Civil do Estado de Goiás faz questão de reforçar que muitas ocorrências podem ser registradas pela internet. Evitar que haja o deslocamento de pessoas para registro de ocorrências, onde essas podem ser registradas por meio do sistema online e que possam gerar aglomeração desnecessária nas delegacias. A delegacia virtual pode ser usada para o registro de furtos de objetos como celular, por exemplo, de valores e documentos, perda ou extravio de documentos e objetos, desaparecimento de pessoa e acidente de trânsito quando não há vítimas. A pessoa só deve comparecer às delegacias ou central de flagrantes quando se trata de homicídio e feminicídio, estupro, sequestro e cárcere privado, roubo, furto de veículos, crimes contra vulneráveis, crime contra a administração pública e quando a prova do crime pode perecer, exigindo emergência na investigação policial. De janeiro a junho desse ano, foram mais de 50 mil ocorrências registradas pela internet em Goiás. Para acessar a delegacia virtual e registrar o boletim online, basta entrar no site www.policiacivil.gov.br. Para isso, é preciso ser maior de idade, ter RG, CPF e comprovante de endereço. Depois de fazer o registro, a polícia tem 24 horas para aprovar ou reprovar a denúncia. Se for aprovado, é só imprimir e guardar o documento. Agora, se for reprovado por causa de alguma informação que não bateu, é só fazer a correção. Vale ressaltar que quem coloca informações que não são verdadeiras no boletim de ocorrência virtual pode responder por isso. É um documento oficial que está sendo registrado. Essas informações, a polícia civil, como eu disse, ela vai dar o mesmo andamento, o fluxo administrativo que qualquer outro, ou seja, ela vai iniciar as investigações a respeito daquele registro. Qualquer informação que seja uma informação colocada de forma inidônea, ou seja, a pessoa colocou ali com um motivo que não seja, contar o que realmente ocorreu, ela pode ser responsabilizada com certeza por isso e vai trazer ainda mais prejuízos para a vida dela.